Fala pessoal, meu nome é Rafael Pina e esse é o meu canal sobre rock Tô fazendo mais um vídeo de indicação, dessa vez eu quero indicar pra vocês O videoclipe da banda Metal Stain, né? A música Dentro de Si, cara Esse videoclipe foi produzido totalmente por um amigo meu Um amigo que eu fiz recentemente aí pela internet Um cara que tem se tornado um grande parceiro do rock'n'roll O grande Leandro Schechter, mano Um cara que luta pela cena do Metal Underground, autoral aqui, nacional E tá envolvido em várias coisas, vários projetos importantes E eu desejo muita sorte pro cara Que é um cara muito talentoso, competente Muito sincero, honesto no que faz E o cara produziu totalmente o clipe Filmou, editou e tal E é um clipe bem legal, recomendo a todos O Metal Stain é uma banda aí de death metal Achei uma sonoridade bem parecida com um hardcore bem pesado Estilo Ratos de Porão E o vocalista Marcos, pra mim, pareceu muito o comediante Murilo Couto Depois assistam o clipe aí e vejam se eu não tenho razão É, meu, uma pegada totalmente obscura ali É, um espírito bem Halloween assombroso É, com uma guitarra muito afiada Um vocal muito afiado, batera Eu curti muito o som, muito pesado mesmo E vamos fortalecer a cena, pessoal Do rock nacional, do metal nacional Que realmente, infelizmente Passa por uma fase bem complicada, bem difícil E o Leandro é um cara que levanta essa bandeira Veste essa camisa E luta com tudo Pra, pra valorizar o metal, o rock nacional É, pra ganhar mais espaço E ele tem esse canal Metal Core Fest Esse vídeo foi postado oficialmente no Metal Core Fest É, um canal que tem muito potencial E o Leandro também é um cara que tem muito potencial E também, é, o cara é, ele é músico Ele é baterista, já no hardcore nacional É, faz parte da banda Slave Off, né E, e eu desejo toda sorte aí pra ele também Nesse novo desafio, nessa nova carreira aí De produtor de videoclipe E, e eu acho que ele vai dar muito certo nisso também Desejo toda sorte pro Metal Stain também Que eles continuem na luta Fortalecendo a cena Enriquecendo a cena autoral do metal nacional E, e eu vou deixar depois É, na descrição o link aí do, do, do clipe Do canal do, do Leandro também E, e espero que vocês estejam assistindo Estejam prestigiando esse trampo do cara E, e vamos nos falando Nos conectando aí É, um grande abraço Deixo a opinião aí de vocês Nos comentários Falou E, 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 e